Música Beleza galera, bem vindos a mais um vídeo, você está no canal Gringo Pro Play E galera, estamos aqui com um novo vídeo, na brincadeira aqui eu fui abrir mais uma habilidade da floresta Que eu estou com 6 ainda para eu gastar, e veio corredor Uma das segundas melhores habilidades dentro do jogo Eu já tenho aqui a criação de cachorros, que ajuda pra caramba né, logicamente E agora na brincadeira aqui, de primeira tá galera, cliquei e veio, de primeira E estamos ali né galera, com todas as habilidades da floresta terminadas já praticamente E esse vídeo aqui galera, eu quero mostrar algo para vocês, super show de bola Primeiro que nada galera, os invasores, para quem viu meu vídeo de ontem, eu fiz uma invasão quase perfeita Quem não viu o vídeo de ontem, eu vou deixar o link na descrição ali em baixo E ali em cima no card, se você não assistiu o vídeo de ontem da minha invasão quase perfeita Peguei item bom pra caramba tá galera, o vídeo está show de bola mesmo Se não assistiu, corre lá, assiste, depois volta pra esse vídeo aqui Primeiro que nada galera, a minha quarta invasão que eu faço com a minha conta aqui Quarta ou quinta, não lembro Mas eu nunca fui roubado galera, por que? Porque depois que eu volto da invasão, na hora de eu pagar eles galera, eu não pago Eu deixo eles esperando até terminar as 24 horas de invasão Depois que terminou as 24 horas de invasão, aí é que eu pago eles e mando eles embora Isso aí galera, garante que você não seja invadido Pelo menos comigo sempre funcionou Podem ver, eu vou sair do mapa e eu não estou com perigo de ser invadido Inclusive eu não fui invadido, tá galera? De todas as 5 invasões que eu já fiz com a minha conta Eu nunca fui invadido por invasor, tá galera? A não ser aquele primeiro vídeo da primeira invasão que eu fiz Que realmente ali eu fui invadido, perdi muito item bom Mas nessa que eu fiz aqui galera, perfeitamente Não me roubaram nada, tá galera? O segredo é você não pagar os invasores até terminar o tempo de perigo Aquelas 24 horas, você não pode pagar eles Gringo, com o que eu pago eles? Você pode pagar eles com bauxita Ou você também pode pagar eles com esses rolos de fiação de alumínio Tem muita pessoa que não sabe, tá galera? Mas você pode pagar eles com bauxita ou com essas fiação de alumínio Você dá 9 fiação de alumínio que eles já ficam super contentes Eu chamei os invasores de novo, tá galera? E uma das missões aqui, ela é muito chata, tá? Tem que matar 15 aberrações tóxicas em locais perigosos Ou seja que eu vou ter que matar ali 15 zumbis tóxicos, tá galera? Eu estou com essas armas aqui, vou dar um pausa no vídeo E vou, não, não preciso nem dar pausa Vou pegar mais um facão aqui só pra garantir, tá galera? É, vou levar esses dois facões Mais isso aqui, mais isso aqui Eu acho que vai dar pra eu limpar a floresta Eu vou mostrar um bug que você vai conseguir Vou levar mais esse É, levar mais esse aqui, ó Só pra garantir mesmo Se bem que eu posso pegar buchi, né? Pegar armas deles É, mas tá ali, beleza Vou ir com isso aqui mesmo, tá? Que se foda, vou ir com isso aqui mesmo Aqui galera Pra você conseguir matar 15 aberrações tóxicas Você vai ter que invadir a floresta de level 3 No mínimo, de 5 a 7, 8 vezes, tá? Porque lá você vai achar 2 ou 3 abominações tóxicas apenas Esse bug, galera, que me passou Foi vários inscritos do canal no vídeo anterior Deixaram nos comentários sobre esse bug, tá? Parece ser que pegaram ele de um canal estrangeiro, tá galera? Não lembro do nome do canal Se não, eu falava É, que eu sempre dou os créditos quando o bug não é meu Como é que esse bug funciona, galera? É bem simples Você tem que ir até a floresta de level 3 E você tem que limpar a floresta por completo, tá galera? Tem que limpar ela inteirinha Vamos entrar ali, vamos limpar a floresta Tem que matar tudo, tá galera? Até, é... Os animais, né? Você vai ter que fazer um farm completo aqui na floresta Pra mim já vai servir porque eu já estou precisando de mais peru Pros meus cachorros, né? Peru, carne Então, pra mim já vai servir limpar a floresta Eu vou acelerar o vídeo, galera Pro vídeo não ficar super gigante Beleza, galera Como vocês viram em um pedaço do vídeo ali que eu adiantei Eu permiti que os guspidores me guspissem de propósito, tá galera? Porque um dos segredos do bug é você estar fedendo, tá galera? Você tem que estar fedido no level máximo Por isso que eu deixei que aqueles guspidores me guspissem, né? Como é que o bug vai funcionar, galera? Primeiro que nada, você tem que estar fedido, tá galera? E tem que ter comida suficiente para você permanecer aqui na floresta Por mais ou menos ali uns 15, 20 minutos É simples, galera Você vai vir aqui na mochila Vai vir aqui em editar E você vai mudar o sexo É isso mesmo, galera Vai ser apenas isso aí Ó, eu vou clicar em confirmar E o jogo vai reiniciar Sem eu precisar sair do mapa Fazendo isso, galera Assim que o jogo reinicia Ó, o meu cachorro já está cansado Isso aí já é ótimo E eu vou ficar aqui fedendo, esperando Vai vir lobo e abominação tóxica Porque é algo que já está programado dentro do jogo Vamos esperar um pouquinho aqui Se precisar eu vou dar uma adiantada no vídeo ali Mas eu não vou dar cortes Para vocês verem que realmente o bug está 100% funcionando Vai vir lobo e abominação tóxica E depois que vir essas abominações tóxicas Pode ser que venha uma, duas, três Mais um exemplo Se você ver que está demorando demais Demorou mais do que... Ó, olha só Já está vindo... Ó, está vindo um guspidor, tá? Mas pode vir também lobo e abominação tóxica Sendo que eu já limpei tudo, tá, galera? Já está limpo Está vindo zumbi Por causa que eu estou fedido E como eu mudei de sexo O jogo meio como que ele receta Alguns zumbis que acabam... Ó, olha só Aí veio, aí veio Olha só Não falei? Ó, abominação tóxica Cara Que bug da hora, velho Não, sério, mano Bug da hora, velho Então já vai deixando o like no vídeo, galera E eu queria mesmo saber Quem foi o criador do bug Para eu dar um salve ali Se você chegou a ver esse bug Em algum canal estrangeiro de fora Deixa nos comentários O canal que você já viu Ó, aí está vindo outra Olha só, mano Não estou falando Olha só E quando pararem de vir, galera Você vai esperar ali mais um tempinho E quando pararem de vir É só você mudar de sexo de novo Que vai continuar vindo As abominações tóxicas Fazendo isso, galera Você vai conseguir matar As 15 abominações tóxicas Para completar o evento dos Raiders Em apenas um único mapa De level 3 Você vai ter que ter Apenas paciência Limpar aqui A floresta inteira Ficar fedido Ó, olha só Está vindo outra, cara Caralho, velho Não, não, não Top demais Galera Esse bug aqui Merece seu like E detalhe, tá, galera Pelo que ficaram comentando No meu vídeo, galera Parece ser que esse bug Também funciona Ó, agora está vindo Um cuspidor Parece ser que esse bug Também funciona, galera É, com os cachorros Na caixa de ajuda É, isso mesmo Você não ouviu errado Com os cachorros Os filotes Na caixa de ajuda Eu não cheguei a testar, tá, galera Então eu não posso garantir Que realmente esteja funcionando Com os filotes, tá Vou trazer um vídeo amanhã Testando, de fato Se está realmente funcionando Com os filotes Na caixa de ajuda Mas parece ser Ó, aí está vindo mais um lobo Ó, lobo ótimo Porque eu estou precisando De carne, galera Carne para os meus cachorros E como eu estava falando Parece ser que está funcionando Na caixa de ajuda Você vai Se o filote não veio Não precisa sair do mapa Tá, galera É simplesmente Mudar de sexo É isso que eu vou fazer agora De novo, tá, galera Ó, já veio Três abominações Tóxicas Tá, ó Vou pegar aqui E vou mudar de sexo Novamente, ó Mudei de sexo O jogo faz Como um novo Carregamento E é isso que faz Os zumbis Virem de novo Agora, ó Eu vou ficar aqui Parado Ó, ali já está vindo outra Olha só que top, cara Caraca, mano Não, sério, cara Sem palavras, tá É dessa forma Que você vai conseguir Matar as 15 Abominações Tóxicas Em apenas Um único mapa Não vai precisar Gastar energia Não vai precisar Gastar gasolina Você só vai gastar Um pouco a mais De comida E um pouco a mais De armas Brancas, né Para você conseguir matar Essas abominações Tóxicas Detalhe, galera Tem que estar fedido Senão não funciona, tá Você estando fedido Você atrai Os zumbis Até você É dessa forma Que funciona, tá Ó, tá vindo ali Mais um Um desses Guspidores E vamos esperar A última Abominação Tóxica Para eu encerrar O vídeo E comprovar aqui Que o bug Está 101% Funcionando Tá, galera É, galera Depois aqui De uns 10 minutos Aqui fazendo O bug Como vocês Estão vendo Se liga só E detalhe, tá Tudo isso aí Que está morto É fora Do que eu já limpei A floresta Tem que ir fazendo Tá, galera Nem sempre vai Já de cara Começar a vir Os zumbis Tá, tem vez Que pode ser Que demore Então você tem Que ir mudando De sexo Entra e sai do mapa E vai fazendo Que uma hora Vai novamente Começar a vir As abominações Tóxicas Beleza, galera O vídeo foi esse aí Espero que tenham gostado Se você gostou Você já sabe O que tem que fazer E estamos se vendo Em um próximo vídeo Falou E os zumbis Não paran de vir, mano Fatality I was broken From a young age Taking my soap Into the masses Riding my poems For the few They look at me Chooking me Shooking me Feeling me Singing from heartache From the pain Taking my message From the veins Speaking my lesson From the brain Seeing the beauty Through the Hey You make me You make me Unbelievable Be back